Luta no Ibope! Perguntas, curiosidades, na hora do reit, você é o entrevistador. Mas não é assim, você é o entrevistador. Não é qualquer outro. Não é, não é o normal, não é o... Hoje é especial, pô. Hoje é especial. Você é o entrevistador, com ele, com a lenda. O mito. O mito. O garim está aqui, ao vivaço. Aê, garim! Bom dia, meus amigos, todos vocês da Hora do Leite aí. Estamos aí presentes com meus grandes amigos aqui da Hora do Leite, galera. Aê, garim! Está treinando, hein? Está treinando, falando o que for, hein? Olha só, gente, ele está todo estiloso de óculos escuros hoje. Todo, todo. Óculos de corrida, né, garim? É. Muito bom esse óculos. Eu treinei ontem 12 quilômetros, onde está com ela com ele. Caraca. Dito com meus amigos do grupo Cavalaria Migone, muito da hora. Como que é o nome do grupo? Grupo é Cavalaria do Migone. Ah, do Migone. Do Migone. E o Gari está de férias, então ele aproveitou para dar uma passadinha aqui. Sim. E participar desse quadro com a gente, você, entrevistador. Ou seja, o ouvinte vai ligar aqui, 32716400, e matar a curiosidade, né? Você que sempre ouve o Gari contando piada, ele fala muito do trabalho dele, das corridas dele, né? Tem muito assunto com o Gari, hein? Tem muito assunto. É porque eu já vou começar com uma pergunta, Gari. Saudades da Kiara, como que está? Visitou ela novamente, não? Não. Eu dizia, mandou mensagem para mim. Mandou? Mandou. Oi, anjo, tudo bem? Anjo! Olha só! Anjo! Anjo! De anjo não tem nada, hein? Aquela que você postou, é a namorada nova? Não, é uma menina que eu conheci do Paraná, né? Conheci ela, aí nós se conhecemos, aí curtiu o momento. Curtiram o momento, mas não passou disso, é isso? Ficou só no momento. Tem algum joguinho, né? Joguinho. Não, que joguinho? Como assim? Um joguinho dos 30 minutos, ali os 40. 30 minutos, ó. Caraca, ele ganha firme, hein? 30 minutos, rapaz. Mano, o cara corre 40km por dia, mano. É o nosso cashback. Imagina se ele pega o Zé Neves com a bunda desse tamanho? Imagina, Zé. O que é isso, rapaz? Mas o Gari, ele chegou antes de a gente abrir os microfones aqui, o Gari tava indignado de Zé Neves ter bloqueado o Paixão. Ele tava indignado. Gari, você acredita nisso, Gari? Ô, não, você ligou? É. Eu ligou ao Zé Neves. Deixa seu recado! Exatamente. Que sacanagem, né? Então o nosso telefone já tá tomando. Olha, figura, mano. 327-164-00. Vou meter o óculos do sobrenagem. Ah, é tu? Ah, eu não tenho. É nóis. Liga aqui, então. É nóis. Faça sua pergunta. É nóis. Alô, educadora, bom dia. Ô, amigão.